Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar AX com 2. Vamos continuar a campanha. Aqui, deixa eu ver quem que é. Deixa eu só me lembrar, porque faz um pouquinho de tempo. É, o meu soldado está gravemente ferido. Que merda, hein? Que merda, hein? Aqui temos dois engenheiros que estão trabalhando e relaxando. Olha só. E aqui vamos para o mapa. Então, vamos ver o que que é que a gente estava fazendo. Reduced contact cost. Não agora. Ah é, eu estava tentando rushar esse daqui antes do próximo Supply Drop. Que é muito importante isso. Porque aí... Cara, se eu conseguir fazer isso antes do Supply Drop, vai aumentar o meu Supply Drop. Então, eu vou... Hum, bosta. Ó, mal comecei. Já vai aumentar o Avatar, cara? Forra, bicho. Vamos lá, bora. Bora, porque o bagulho vai ficar louco agora, hein? Ó. Opa. Perfeito. Antes do próximo Supply. Novo Chile. Agora, onde que eu posso fazer contato que vai... Aonde que tem bases alienígenas? Tem uma aqui, ó. Tem na Novo México. Se eu fizer contato com o Brasil, eu depois consigo ir direto para o Novo México. Isso é legal, cara. Então, aqui... Reduced contact cost... Supply, black market... Vou fazer o seguinte... Investigation mission... Não, não. Essa missão aí é do... É da expansão, cara. Não dá, não. Eu vou começar a diminuir o custo. Porque aí eu consigo... Depois eu instalo uma torre e vai diminuir ainda mais o custo. Fica uma... Delecinha. Vambora. Ah, e o próximo Supply Drop vai... Opa. Advanced Warfare Center. Esse é legal, hein? Esse é legal. Quer ver? Eu tenho um engenheiro ainda. Eu vou mandar ele escavar aqui. Isso é importantíssimo. O foda da próxima missão é que provavelmente meu... Meu sniper não vai jogar ela, cara. E ele é o meu melhor soldado. Literalmente. Ah, pô. Olha só. Ah, reduz. Next Supply Drop. Puta. Vamos lá. Vai lá. Investiga lá. Depois você termina essa missão, cara. Olha lá que eu preciso dos Supply's, cara. Os Supply's são importantíssimos. Pega, pega, pega os Supply's. Ih, já era. Fly back to Resistance. Vamos lá, vamos lá. Bora, cara. Bora que eu tô animadão, hein? Próxima missão vai ser foda. Ah, deixa eu ver o que temos aqui. Recruit new staff. Granadeiro e um engenheiro. Hum, caralho. Eu vou precisar de um engenheiro. Não tem como. Eu não posso ficar sem engenheiro assim, não. Eu preciso mesmo disso. Ah, é. Mas antes? Antes de ficar fazendo as coisas? Eu tenho engenheiro parado. Não posso ter não, cara. Olha só. A engenheira já vai trabalhar aqui, ó. Vai trabalhar e relaxar, rapaz. Olha. Ai, que delícia, porra. Na verdade, eu devia ter mandado a engenheira... Ah, daqui a pouco. Launch mission? Não. Eu não quero a missão agora, não, rapaz. É aqui, porra. Vou ver, ó. Quer ver, ó. Aqui, temos um Advanced Warfare. Então, eu posso construir aqui do lado um Resistance Communication Center. É, aqui mesmo. Porque depois, lá no outro, eu construo um workshop. Ah, olha só. Vai ficar da hora, hein. Certo. É, rapaz. Agora a minha base tá começando a ficar bonita, hein. Ah, peguei aqui. 50%. Deixa eu ver o custo da comunicação. Ah, agora ficou 80 de Intel. Eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho... Não, eu tenho 80 de Intel, sim, cara. Vai demorar quanto tempo. Eu vou lá. Bora. Bora fazer contato com o novo Brasil. Ziu, 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 ziu. Que é uma partinha muito pequenininha do Brasil atual. Ahn... Vamos. Não, não. Ai. Ai. Não. Puta, aqui embaixo? Não. Onde que foi? Eu não vi. Puta, eu devia ter visto, cara. Oh, merda mesmo, hein. Gauss Weapon. Olha só. Agora sim eu gostei, ó. Gauss Rifle. Aqui, ó. Fazer isso daqui instantâneo. Arcblade. Nova Research. Agora, eu tenho que fazer o do... Eu vou fazer isso daqui que é mais rapidinho. Só para eu já ter acesso às próximas armaduras, cara. Isso é importante também. Que agora o jogo vai começar a acelerar, cara. Ó. Olha só o progresso do Avatar. Tá só aumentando, rapaz. Daqui a pouco... Provavelmente no próximo vídeo eu vou ter que fazer um... Eu vou ter que fazer um assalto no negócio do Avatar. Senão vai ficar foda, cara. Não... Eu não... Ai, caceta. Ahn... Moderado, Intel, Mirro... Nossa. Cientista. E aqui tem... Recover Item. Puta, cara. Esse vai me fuder muito. Esse também. E eu gostaria do cientista. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro dar um pulinho no Black Market. Só um pulinho, só... Bate e volta. Isso. Cheguei no Black Market. Certo? Agora eu vou... Vender inventário. Vamos ver o que eu posso vender aqui. Ahn... Tem esse Repeater. Repeater eu posso vender. Vamos ver o que eu posso vender. Eu não posso vender mais nada. Que merda. Vamos ver o que eu posso comprar. Lá. Engenheiro por 95 de Intel. Oxe. Cara, eu não posso fazer nada. Convenhamos, eu não posso fazer nada. Então, ó. Vamos para... Cara, eu não vou poder... No próximo mês, eu não vou poder ter metade dos meus... Dos meus... Supplies. Convenhamos que vai ser foda, cara. Eu ter metade dos supplies. Já que eles não são muitos. E eles são bem contadinhos. Então, eu vou nele. Vamos lá. E agora... É foda, rapaz. É foda mesmo. Por quê? Porque eu não tenho um sniper. Eu não tenho o meu sniper. Eu vou ter um sniper meia boca. No lugar. É, e como eu ainda não tenho as armas lá de canhões, filhos da puta, com todo mundo. Eu vou levar dois especialistas. Um granadeiro. E um sniper. E um sniper. Dois especialistas? Eu não posso levar um... Levar dois rangers? Não. Eu tenho que levar dois especialistas, cara. Eu vou levar o... Não, eu vou levar... Ó, como a missão pode ser difícil... Recover item. Então, eu preciso de... É. Eu preciso disso mesmo. Aqui... Ela é médica. Esse daqui vai ter... A granadinha de gelo. Que tá com outro. Não sei por quê. Ahn... Aqui. O Lorenzo Gaspaccio. Olha que bigodão da hora. E esse daqui é... Bo... Bozé de Migbeck. Migbeck. Ahn... O foda é que eles estão com armas básicas. E ele tá com a granada de gelo. Esse daqui eu vou dar pra ele a minha sniper. Por enquanto. Tu... Ai, droga mesmo. Aí. Cadê o meu personagem? Ahn... Tá chateadão. Cadê? Aqui. O meu personagem. Ele vai equipar sniper normal. E... Normalzinho. Ó, tá chateadão por estar machucado. Nossa, cara. Puta. Devia ter... Devia ter essa missão, cara. Ahn... Aqui. Melhorar a mira. E... Melhorar... A mira. Isso aí. Sniperzão. Tá com a minha arma. Essa daqui tá com o canhão. Esse daqui tá... Esse daqui... Eu tenho upgrade pras... Ahnão, eu tenho um... Eu tenho uma arma... Ahnão, já tá com ele. Bora. É isso aí, cara. Essa missão vai ser difícil, hein. Até porque... Já começou a aparecer os mutants. Então... Os mutants... Os robôs... Tudo vai ser foda, cara. Eu não tô muito animado com essa missão, não, cara. Eu... Sinceramente... Eu tô meio... Apreensivo com o resultado que essa missão pode ter. O loading acabou. E aqui estamos na missão. Ó... Chegando... Regaçando mesmo. Vamos, pula. Pula, rapaz. Pula. Olha só o tamanho da sniper. Sniper bonito do caralho. Ahnão tá tão longe assim, cara. Não tá tão longe. Convenhamos. Vamos lá. É... E eu esqueci de falar que voltamos. Mas voltamos já, então... Foda-se. Bora. Colocar esse cara bem aqui, ó. E colocar ele aqui. Oito... Oito turnos, cara. Oito turnos. Puta que pariu. Olha onde eles estão. Ahn... Deixa eu ver o mapa. Vou analisar primeiro o mapa. Aqui dá pra subir por algum lugar? Puta, cara. Aqui não dá pra subir nesse telhado de forma fácil. Ahn... Porra. Essa tela não tá muito legal não, rapaz. Ó lá. Eu queria colocar ele lá na frente já. Puta, o foda é que meu cara tá flanqueadíssimo, rapaz. Meu cara tá muito flanqueado ali. Ele vai acabar morrendo por causa disso. Eu não vou gostar muito não, hein. Não vou gostar muito não, rapaz. Ó lá. Vai aqui, ó. É isso que podemos fazer. Torcer pra ele não vir na direção aqui. Pra não ver o meu personagem. Ah, não viu não, não viu não. Todo mundo juntinho? Puta, não tá todo mundo juntinho. Porra. É, eu não vou conseguir meter uma granadinha de gelo ali não, rapaz. Puta, que pariu, cara. Porra. Nossa, eu não vou conseguir meter uma granadinha de gelo mesmo. Vou meter nesses dois aqui. Nossa, até estranho, né. Ai, vou meter nesses dois aqui, ó. Ai. Ai. Não, mas, ó. Eu acho que eu consigo cuidar do Stun Lancer de boa. Então, eu vou apostar nisso, rapaz. Eu vou apostar que eu vou conseguir matar o Stun Lancer. E aquela torre ali vai ser um problema. Convenhamos. Puta que pariu, cara. Ah, aqui. Cadê o Sniper? Sniper, 87. 77, cara. Que chance horrível. Acerta, pelo amor de Deus. Nossa, cara. Porra, bicho. Ah, esse Sniper. Ah, esse daqui é o Ranger Concealment que eu fiz. Ah, legal, cara. Legal. Esse daqui, ele consegue dar um Combat Protocol. Consegue. Opa. Mas o foda é que vai acabar o turno. Então, eu vou colocar ele numa posição aqui melhorzinha. Ele vai lá e vai dar um Combat Protocol nesse daqui. Derruba essa porra de torre. E Shazam. Ela tá com dois. É, ela vai morrer daqui a pouquinho, cara. Olha, ó. Esse daqui. Ele pode vir aqui e dar um tirão na torre. O foda é que eu vou ter que usar o meu Ranger Concealment. Vou ter mesmo. Não, até que não. Até que não, cara. Ó. Eu acho que não. Ó. Porque se eu conseguir acertar essa torre aqui com essa arma, já vai matar. Mas aí eu só vou ter o Ranger Concealment. Cara, eu vou usar meu Ranger Concealment. Eu achei que ele é o Ranger normal, cara. Isso fodeu. Fodeou comigo. Mas dá nada. Aqui, eu vou colocar ele bem aqui. Não vai fazer diferença. E vou dar um tirão de 12. 77, cara. Que chance horrível é essa? Mata. Pelo amor de Deus. Vai. Errou, filho da mãe. Você não tá mais em Concealment, rapaz. Sei lá, cara. Não gostei muito disso de Ranger Concealment. Errado desse jeito, não, rapaz. Não curti muito, não, hein. Ó, agora é minha vez, rapaz. Bora. Espediu. Certo. Agora. Seguinte. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Essa daqui carregar. Sem dúvida. O Sniper. Primeiro você, Sniper. Vamos lá. Se eu der... Ah, cara. Eu acho que eu vou ter que estar com uma granadinha. Mas com... Uma granadinha com o meu Ranger Concealment, cara. Vou colocar ele aqui, primeiro. E ele... Ah, ele abriu outro acampamento. Sério? Puta, cara. Fodeu. Fodeu demais. Puta, fodeu mesmo, rapaz. Agora sim. E que a vaca vai pro brejo. Ah, agora... Eu tenho que ir com o outro primeiro. Deixa eu ver, ó. Eu consigo meter... Uma granadinha... Aqui eu tô... Ali eu tô full cover, cara. Eu consigo meter uma granadinha aqui. Ó, aí... Os meus... O meu Sniper consegue matar o robozão. Certo? Mas primeiro... Eu vou... Eu vou... É. Eu vou dar um... Uma ajuda no James White. Vamo lá. Agora... Apesar que, ó... Combate pro... Não. Eu... Não, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Ó lá. Acerta. Vai lá. Só precisa acertar aí, Sniper. Só isso que eu te peço. Boa. Agora... É. Eu vou usar o negócio. Eu não vou... Arriscar, não. Puta... Cara do céu. Ai, meu Deus do céu. Cusão gostoso do caralho. Ai, deu... Ai, faltou um de dano, rapaz. Unzinho. Quem mais que pode agir? Esse daqui. Vamo lá. Vamo arregaçar, então. Vamo. Bora, porra. Ahn... Piu. Pip, 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 pip. Eu tenho que tirar a galerinha. A galerinha ali tá muito junta uma da outra. Opa. Epilepsia. Cara, faz o seguinte. Você consegue acertar o cara ali? Não de forma... Com machado. Com a porra do machado. Acerta ele. Pelo amor de Deus. Acerta ele que eu ganho. Yes. 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 Agora, esse daqui, ó. Deixa eu ver a sua chance de acertar. Puxa da porra. 62. 62. Essa daqui tem... 67. Vai lá. 67 de matar. Vamo. Acerta. Acertou, miserável. Boa. Excelente. Gostei. Gostei, hein. Agora, esse daqui... Dá só um tirão pra acabar com a graça desse cara aí. Pronto. Achou que ia viver, rapaz? Não vai viver porra nenhuma também, não. Não vai viver não, é? Vamo lá. Agora é só uma cobra. Ela, por mais que ela me bata, ela não vai conseguir me matar de vez. Ela tá correndo. Desgracinha. Vem. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá que agora a gente que tem que avançar, hein. A gente que tem o upper hand agora. Tenho visão da cobra? Não. Não. Putz, que lugar horrível pra avançar aqui. Deixa eu ver. Eu vou com... É. Não, eu tenho que ir com esse, cara. Eu vou meter ele aqui, ó. Só pra ver se eu acho visão da cobra. Até porque... Olha a cobra ali, ó. Olha. Ele consegue? Não. Então, ó. Ia ser legal eu meter ele ali em cima, mas ele não vai ter visão do campo de batalha. Então, antes de tudo, coloca ele aqui e ele precisa carregar a arma, cara. Só com isso de balas eu não me sinto confiante, né. Essa daqui precisa vir aqui e carregar a arma também. E essa daqui pode dar uma ruchadinha. Carrega sua arma e... Estamos prontos para o próximo turno. Cara, os caras estão ali atrás. Quase certeza disso. Eles estão logo ali, cara. Eles estão logo ali. Eles estão dentro da casa, na verdade. Então, eu vou ficar aqui nesse turno. Cara, deixa eu ver o interior da casa aqui. Só um minuto. Olha. Tem um... É. Eu vou ter que explodir essa parede se eu quiser ir rápido. Então, eu vou esperar um turno. Apesar que não, hein. Apesar que não, rapaz. Aqui é um corpo? Não. Eu vou colocar ele aqui. Esse daqui vai vir aqui. Nossa. Puta, ele não consegue nem chegar ali, cara. Então, ó. Essa daqui, ela consegue vir pra cá. Esse daqui... Consegue vir pelo menos aqui. E... E... E esse daqui aqui. Aí, esse daqui... Overwatch. Carrega sua arma. Overwatch. E... Próximo turno. Puta, tá foda, hein. Tá foda, rapaz. Tá foda, tá foda. Eu tenho três turnos. Eu preciso avançar agora. Cara, eu tenho uma granadinha. Eu consigo destruir a parede aqui. Mas aqui vai pegar o... Vai pegar o objetivo. Ó. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Ela consegue vir aqui. Se ela tiver visão daqui, eu não tenho porquê fazer isso, né. Não, ela não tem visão dali. Então, ó. Porque é esse o bagulho mesmo, cara. Uma granadinha bem posicionada aqui, ó. Olha que eu não tenho, é... O ângulo pra acertar essa granadinha bem posicionada, né, rapaz? Porra. E se eu quebrar aqui isso? Eu quebro aqui, ó. Ela provavelmente vai ter o ângulo. Vamos lá, vamos lá. Vou arriscar, vou arriscar. Pronto. Abri ali, cara. Ela não tem ainda. Mas no próximo turno ela vai ter, ó. Se ela vier, tipo, aqui, ela vai ter... Não. Puta, ela vai ter que entrar mesmo, cara. Sério? Que ela vai ter que entrar? Então, já que ela vai ter que entrar, eu vou posicionar esse daqui aqui também, véi. Pra até a... Eita, cara. Aqui não tem nem full cover. E aqui eu vou achar a visão dos outros, véi. Certeza. Eu tô com medo de colocar ela ali. Ah, vem aqui. Um por vez, hein. Ó. Esse daqui já tá numa posição boa. O meu sniper, ele vai aqui, ó. Overwatch. Vamo lá. Puta, ó. Os caras vieram. Não. Puta que merda. Eu não posso achar... Nossa, cara. Vamo lá. Primeiro esse daqui, ó. Aqui. Puta, sério? Eu não tenho visão do bagulho. Isso mesmo, produção. Vou colocar ela aqui primeiro. Certo? Ela não tem visão, cara. Eu vou ter que avançar ele aqui. Não tem como. Eu tenho que... Eu tenho que meter ele aqui, véi. Ó, se eu vier aqui... Se eu vier aqui, eu consigo, véi. Puta, eu abri visão. Eu abri visão. Bosta. Sabia que eu ia abrir visão. Merda. Duas cobras e dois stunlancers. Mais um reforço iminente. Puta, véi. Puta, S. Esse turno vai ser foda, hein. Ai, meu coração, cara. Ai, cobras malditas. Cobras malditas, malditas cobras. Lá, 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 lá. Odeio cobra, odeio cobra. Que nojinho. Vamo lá. Sniper, eu confio que você não vai ter porra nenhuma. Você vai ter um tiro legal, hein. Olha só. 58. Bora. Errou. Você deu uma desviadinha na mira no último segundo, hein. Puta merda. Cara, essa daqui, ó. Tá full cover. Esse daqui é meio cover, certo? Eu vou tirar ela daqui. É, eu acho que compensa mais eu tirar ela do que dar o bagulho. Porque ela... Senão ele vai só tacar um veneninho na gente. Isso é foda. E aqui, quem vamos ter aqui no bagulho? Ah, se é um cara e dois stunlan... Não, é... Um... Um generalzinho e dois... Dois carinhas normais, é. Comandante. Vamo lá. Ah, é o... Advent officer. Vamo lá, acerta. Pelo amor de Deus, mata. Ah, não vai matar. Nossa, não vai nem acertar, porra, cara. Mano, o seguinte... Acertou. Puta, pena que não matou, cara. Ficou com um de vida. Unzinho, só. Puta, eles estão tentando flanquear a gente. Ai, bosta. Acertou. Errou! Errou, miserável. Grave failed. Perfeito. Não acerta, não. Não acerta, não. Puta, as duas cobras estão juntinhas, hein. Nossa, filho de uma égua. Filho de uma puta. Ai. Unconscious! Não! Puta, fodeu. Fodeu. Fodeu, cara. Fodeu. Puta, fodeu, cara. O meu carinha ficou inconsciente. Um dos meus principais, que é o que tá com arma de laser. Porra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não desiste, não. É o último turno. Ele precisa... Ele precisa pegar o bagulho e sair dali. Vamos lá. É, ele precisa hackear. Não tem como. Hackeia. Tum, tum, tum. Ó, reduz the current attack. Não. Não vai dar nenhum dos dois, né. Então, bora. Ampa. Certo. Cumpriu o objetivo. Agora. Puta, eu não consegui nem pra um full cover. Eu vou jogar com os outros primeiro. Vamos lá. Sniper. Tem um stun lancer aqui. Tem um advent officer aqui. Nossa, tem três advent officers aqui perto. Certo. Ah, cadê, ó. Esse advent officer tá muito flanqueado. E eu tô full cover. Então, eu preciso acertar esse tiro. Ah, mano. Porra. Esse advent officer vai foder a minha vida. Sério. Ele vai me foder bonito. Ah, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Essa daqui. Vou dar um aid protocol nele. Certo. E ela vai... Ela precisa acertar esse stun lancer. Não tem como. Se eu não acertar o stun lancer, eu tô fudido. Matou. Boa. Ah, esse daqui. Ele já fez uma ação. E a chance dele tá muito bosta. Nossa, eu tenho... Nossa, cara. Fodeu. Eu preciso matar esse porra aqui. Só que eu não tenho como matar ele. Isso aqui é foda. Quarenta e oito. Eu preciso acertar esse tiro. Ah, cacete. Puta, a galera... A galera do meu time vai tomar chumbo. A galera do meu time vai tomar chumbo nessa... Nessa... Daí. Puta, agarrou. Emune. Ai, menina poison. Não a agarrão, porra. Nossa, ainda bem que errou, cara. Ainda bem que errou. Puta, o foda é que o meu... Nossa, cara. Tá muito foda essa porra. Erra. Overwatch. Desgracinha, hein. Filha da puta. Filha da puta. É você, cuzão. Cara, eu preciso acertar aquela cobra ali. Sério. Eu preciso acertar aquela cobra. Corre isso. Vai pra longe. Vai pra longe, cuzão. Vai pra longe, rapaz. Não atira, não. Para de atirar, rapaz. Coisa besta. Fica atirando os outros, porra. Pelo menos ele não me flanqueou, velho. Ele podia ter me flanqueado gostoso ali no bagulho. Mas não me flanqueou. Muito bom. Agora, eu tô... Puta, cara. Esse daí tá um pouco fodido. Ele tá sem cover aí, cara. Nossa. Bound. Bound to your destiny. Ahn. Ela precisa curar ele. Mas aí que tá, cara. Ó. Vamos ver, vamos ver. Sniper em primeiro lugar. Você consegue acertar a cobra que tá malditando aquele... Não consegue acertar a cobra que tá filhada putando aquele cara. Então acerta esse cara, pelo amor de Deus. Boa. Agora. Esse daqui não consegue fazer nada. É esse que precisa salvar o cara. Primeiro. Como ele vai ficar aqui mesmo. Carrega a arma. E senta o chumbo nele. Nela. Na cobra. Você entendeu? Sertou. Menos mal. Agora. Ele precisa correr e atirar. Então. Ele vai fazer o seguinte. Essa daqui. Ela precisa carregar. Certo. E ela também precisa curar o... Curar ele. Porque senão eu tô fudido. Vamos lá. Cura. O foda. O... O problema agora. É que tem um cara em Overwatch. Então. E ele vai ter que passar pelo veneno. Não tem como. Nossa. Ele vai ter que passar pelo veneno. Senão ele vai ficar sem cover. Vá. Tá envenenado e vai tomar um tiro. Pelas costas. Errou. Errou. Boa. Caceta. Agora. Seguinte. Tem uma cobra aqui. E tem um carinha. Ele tá com muito pouca chance. Então. Mata uma cobra. Uma cobra pelo menos tem que morrer nesse turno. Pronto. Uma cobra a menos. Certo. Ele tá flanqueado. Tá tudo. Mas. Pelo menos ele tá vivo. A chance dele tá melhor do que no turno anterior. E eu ainda tenho uma cura. Provavelmente vai nele. Ele tá sendo o lutador da partida. Nossa. Meu Deus. Eu preciso livrar ele agora de novo. Porra. Puta que pariu. Esse stun lancer vai pegar. Ai. Vai pegar a mulherzinha de cura. Não. Ai. Pelo menos ela não tá nada. Ela tá de boa. Tá de boa na lagoa. Tá pânico. Não. Pânico não. Porra. Caralho. Que trapé. Nossa. Acertou gostoso o carinha ali. Ó. Não. 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 Você que ia salvar o outro. Você que ia salvar o amiguinho. Porra. Pelo menos matou o stun lancer. Mas. Nossa. Você ia salvar o outro ali na frente. Caralho. Eu vou jogar com um personagem nesse turno? Ainda acertou o sniper. Porque não tava completo, né? Precisava acertar o sniper. Puta, cara. Eu não quero perder o meu... O meu cara ali. Puta. Nossa. Esse bagulho do meu personagem ter ficado em... Nossa. Cara. E agora? Eu preciso... Eu preciso acertar a cobra. Não tem como. Só que eu não tenho nem range. Se eu vier aqui... Eu também não vou ter range. Então ele vai ficar um turno zoado ali. Esse daqui vai aqui, ó. Cara. Eu vou arriscar um... Um tiro... Uma granada nesse cara. É a única coisa que eu posso fazer no momento. E o outro lá vai ter que ficar... Vai ter que ficar zoado por um turno. Ah. Caceta. Puta, no próximo turno eu preciso... Eu preciso curar ele urgente. Então... Para de graça com esse bagulho de... Aí ele andou duas vezes. Ficou... Pegou fogo. Pegou fogo. Perfeito. Erra. Erra. Pelo amor de Deus. Errou. Boa. Ele pegou fogo. No próximo turno esse cara tá morto. Nossa, cara. Que difícil. Matou. Ah, não. Ah, se isso aí... Seus filhos da puta. Nossa, que desgraçado, cara. Matou os... Matou meus soldados... Por incompetência desses filhos da puta do meu time. Nossa, cara. É muito legal quando isso acontece. Vai lá. Acerta, filho da puta. Porra, pelo menos o sniper tá fazendo um bom trabalho. Porque se depender do... Desses filhos da puta do meu time... Pela madrugada. Ah, aqui você tá flanqueado. Então, ó. Vamos lá. Aqui você... Quem tá merecendo cura? Ah, mas ele não vai... Não vai ressuscitar, então. Quem... É... Todo mundo tá com... Ninguém merece cura. Não. Merece sim. Cara, Overwatch... Overwatch ninguém vai dar a cura, não. Manocudo, esses filhos da puta. Bom, vem pra mim, cobra. Vem. Avança. Sua desgraçada. Você vai tomar tiro agora, hein. Pelo amor de Deus. Acerta. Acerta que eu perdi um soldado em port... Nossa. Caralho, olha que drift que ela deu ali no finalzinho pra acertar. Cara, acertou um personagem. Então, esse 1 vai... Vai ser curado no próximo round. Vamos lá. Manter a calma que... Não acabou. Bom que... Bom que errou, cara. Eu vou carregar. E... Seguinte. 89% de chance de acertar. 60... 100%. Vai lá. Acerta. Acerta. Agora... Fazer o seguinte. Esse daqui tem 48% de chance de acertar. Tenta. Pelo menos... Pelo menos tenta. Acerta. Errou. Agora a outra vai tentar matar. Agora você tenta matar. O 89 mata. Pelo amor de Deus. Matou. Boa. Acabou a missão. Pelo amor de Deus. Acabou a missão. Acabou. Só um soldado morreu. Ai... Cacetada. O foda é que todo mundo se machucou nessa missão. Deve nenhum que saiu sem arranhal. Mas o mais foda mesmo é ter morrido... Ter morrido o meu especialista, cara. Morrido por culpa... Do pânico dos meus soldados. Nossa. Isso que é o mais foda, cara. Porque eu podia ter salvado eles se esses soldados não... Não tivessem entrado em choque quando... Começou a apanhar. Vai ficar de molho, viu? Desgraçado. Também. Não olha com essa cara pra mim, não, rapaz. É... Ó, bora. O bom é que na próxima missão... Provavelmente eu vou ter mais soldados. Nossa, eu preciso comprar soldados. Não tem como. Preciso mesmo. É... Senão eu vou acabar me tomando no rabo. E preciso de um especialista bom em hack agora. Ó, ó, bora. Bora que a campanha está longe de acabar ainda. Ó, nossa. Foi 41 dias, cara. Ó, 9. Survival Protocol. Esse é bom, cara, ó. Como ela está assim na médica, então... Vai ser isso mesmo. Suppression. Certo. Cara, esse soldado mereceu. Mereceu a promoção. Foi o único que mereceu de verdade a promoção. Nessa... Nessa partida, cara. Stock... Stock é legal, cara. Ahn... Pá. Hello, Commander. Hello, Commander. Force Under Strength. New Staff... Ahn... Certo. Agora... Eu tenho 3 soldados só, cara. Puta, deixa eu ver aqui. 4 dias o meu soldado... Especialista. 5 dias. Um Ranger. Especialista. É. É, dá pra eu... Eu vou diminuir o tempo. Colocando um... Um engenheiro aqui no... No Advanced Warfare Center. Então vai ficar mais de boa. Mas, cara, se eu tiver uma missão logo em seguida, eu não vou conseguir fazer. Sério. Sério. Ahn... Continuar fazendo aqui o... Continuar escaneando. Porque... Eu tenho que me preparar agora pra fazer aquela missão lá do... Da... Da Facility dos Advent. Porque senão vai ser foda, hein. Olha só. Ahn... Assign Research. Ano Scale. Ahn... Eu preciso... Plated Armor. Puta, eu não tenho Alien Alloy. Que bosta, cara. Eu vou fazer isso daqui do... Resistance... Resistance Radio. Cara, mas eu não tenho Alien Alloy. Que merda. Puta, cara. Aí, dois soldados foram recuperados. Brasil é nóis, rapá. Então... Agora vamos pegar um pouquinho de... Intel? Não, eu preciso de... Eu preciso de Build Faster, cara. Build Faster, rapaz. Eu tô precisando de suprimentos. Olha lá, que agora... O jogo vai dar uma acelerada, hein. Puta merda. Ahn... Aê. Rosana Rodrigues. Puta, que pariu, velho. Ai, meu coração. Mirror Breakthrough. Ah não, na verdade. Opa. Eu até esqueci uma coisa. Eu até esqueci, cara. Eu tô... Tô comendo bola, rapaz. Esqueci de terminar o vídeo, rapaz. Olha só. Como eu sou esquecido. Porra. Já tava... Não, então. Bem... Se você gostou, cara. Deixa um like. Comente o que você tá achando da série. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau.